E aí, beleza? Esse aqui vai ser o último vídeo do mês de maio, e hoje eu quero mostrar um pouco esse personagem, mas também falar a respeito de qual vai ser o plano, as estratégias usadas para o mês de junho que está entrando, algumas coisas que eu quero fazer, e também o futuro aqui, né, de como serão os personagens. Antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo que nos comentários tem dado sugestões, tem dado dicas de mapas para onde a gente pode ir, e também de itens que a gente pode utilizar. E também eu gostaria de agradecer ao pessoal da Guilda, que teve muita paciência comigo, me ensinaram aqui a respeito dos facilities, né, o que você faz em cada lugar. Eu acabei não permanecendo, porque eu sou, assim, muito inativo no jogo, né, eu preciso ter uma ideia, o meu nível de inatividade, assim, ele redefine toda a ideia de inatividade, né, eu jogo bem pouco. Às vezes, o máximo que eu faço é deixar o personagem farmando enquanto eu não tô aqui olhando, né. Então eu preferi deixar essa vaga pra uma pessoa que seja mais ativa, que possa fazer as coisas pra beneficiar não só ela, mas também a Guilda. Mas eu agradeço demais pela paciência que vocês tiveram, tá, muito obrigado mesmo. E como vocês podem ver, eu tô em uma Guilda, né, na verdade eu montei uma pra mim, exatamente pra ver como que é todo esse processo de você fazer, e como que é também upar uma Guilda, né, porque se você olhar aqui, não dá pra ver direito, mas eu não tenho nenhum facility liberado, né, e essa é a situação que tá por enquanto, eu tô indo a caminho aí de colocar no nível 3. Com paciência, tá, ia subindo, né, sempre que eu coloco o Tribune um pouquinho já tá subindo, o que é uma coisa boa porque os meus personagens, eles não têm contribuição. Então eu fui, eu tô contribuindo, tá sendo bom, preciso fazer essa parte do Aesir Monumento, e vou bem devagarzinho até a hora que chegar pra abrir os Nibelum Shards. A gente pode até fazer aqui uma donate rapidinha pra ver o que que ele tá pedindo hoje, né. Nossa, 300 asas, é muita coisa. Esse aqui eu tenho bastante. Então você vê que a recompensa fica aqui do lado, né, o que que você vai ganhar, não só as contribuições que você usa junto com as medalhas pra abrir as demais runas que tem no seu personagem, mas também os fundos que são usados pra você poder depois upar essa Guilda. Vou entregar essa aqui algumas vezes. O Impédium é a que mais dá pontos, e eu consegui dropar um lá daquela, daquela planta brilhante, né. E não é muito caro de pegar um Impédium, acho que no mercado tá 50k, mais ou menos. Mas eu não vou pegar agora, deixa pra depois, né, esse aqui dá medalha, mas melhor não. Vou entregar só esse por enquanto. Ih, acabou já, ó. Eu vou deixar o meu char principal aqui, nesse mapa. Ele vai ficar mexendo com o farm aqui, fazendo as contribuições, fazendo as quests, pegando os baulzinhos, que por sinal eu tenho que abrir. E quando eu sair pra upar, eu não vou focar tanto em upar, porque eu tô ainda liberando os níveis de job, né. Faltam alguns níveis long charts pra pegar o 46. Então eu vou ter um grande foco nos outros dois personagens, esse aqui e a desordeira. Eu vou subir um vídeo mostrando esse personagem, como que ele chegou até esse ponto, comentando a respeito também. Mas eu não fiz praticamente nenhuma quest, eu só foquei em tentar dropar coisas. E é basicamente isso mesmo que eu vou fazer, né. Eu vou tentar conseguir recursos pra poder fazer os upgrades necessários. E de repente, por que não, até pensar um pouco mais além. Que eu tô numa fase agora no jogo, não com esse char, né, mas com a... ó, o da Lisca lá, que é muito mais agora andar com as coisas que eu tenho, do que exatamente ir atrás de outras coisas, né. Ou seja, mexer nos upgrades, mexer até mesmo pensando em refinos. Eu nunca mexi tanto em refino. Mas é bem interessante, né, por exemplo, esse item aqui. O mink. Ele se transforma depois no Beast Heart. E se eu conseguir colocar Over nesse mink, o mink. Ele não é muito caro de pegar e não é muito caro de fazer também. É lá em Slud que você faz. De repente, eu consigo colocar um Over legal e passar pro Beast Hunter, né. Beast Hunter? É Beast Hunter mesmo o nome? É Beast Heart, né. Beast Hunter não. E é isso que eu vou fazer. Eu tô com a listinha. Eu não vou mostrar ela por aqui. Talvez eu faça alguma live mostrando ela. Quais são as prioridades dos itens que eu vou fazer, tanto com a Monja, mas também com a Disorder, usando os equipamentos que eu tiver aqui, né. Por exemplo, eu tava com a Taitzinha da Gatuna, que passou para a Arqueira e a outra personagem usou até virar ali a Cigana. E voltou agora para a Arqueira, porque a Cigana vai pegar um item que mexe mais na recuperação e sustente SP. Se eu conseguir um espaço, eu vou mostrar no bloco de notas, por aqui, em algum lugar da tela, as coisas que eu vou atrás. Mas eu, basicamente, também tô usando um armazém em grupo, para ter uma noção das coisas que eu tenho já, né. Dos itens que eu preciso, das coisas que eu já consegui. Aí eu vou colocando, tacando, tipo, tudo aqui. E as comidas eu vou compartilhando, né. Por exemplo, se a Desordeira pegar uma comida de força, eu coloco ela aqui. E se esse Char aqui pegar uma comida de destreza, eu também coloco aqui para eles poderem compartilhar. Mas, por enquanto, tá dando tudo certo. Por exemplo, quando sai para Alpá e fazer esse Farm, o dinheiro que você consegue já paga todo esse uso com as foods e ainda sobra um pouco para já ir pensando, assim, se tem que pegar alguma comida do mercado, né, ou se dá para juntar para futuros upgrades. Esse Char aqui é bem interessante. Eu deixo, às vezes, umas comidas de Inti nele por causa da fúria interior. A descrição da Inti faz parte da fórmula, né. Olha só. Tô até pensando já em liberar também a skill de desconto no Desordeiro. Aí, de repente, dá para comprar as foods com ele e ele mesmo coloca, né, as coisas ali no armazém de grupo. Aqui, ó, tá tudo vazio. Mas eu tô torcendo para conseguir pegar aqui a maquininha. Pegar a maquininha, aí já vai dar para pegar esses itens, né. Esses Pick Shards aí para poder fazer o Breakthrough. Não sei se vou fazer nos outros, mas pelo menos na Odalisca, pelo menos nela, eu vou fazer, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero conseguir subir ele ainda em maio. Você deu um ok se você gostou, um deslike se não gostou e até mais.